Então, o que que acontece? Gente, toda mulher quando pensa em emagrecimento, eu não vou dizer toda, tá? Mas vamos lá. Então, a maioria das mulheres, quando pensam em emagrecimento, primeira coisa que faz é cortar carboidrato. Para de comer arroz, para de comer feijão, para de comer pão, para de comer bolo, para, corta o carboidrato. E aí, o que que acontece? Aí ela começa a comer umas outras coisas, corta a fruta também, porque na cabeça dela fruta tem frutose, frutose é carboidrato. Corta a fruta também, começa a ficar com uma alimentação muito restrita, uma alimentação muito monótona, abaixa demais a ingestão calórica, para de emagrecer, aí ela volta a comer, porque ela se frustra e ela tem reganho de peso. Muitas vezes ganha mais peso do que ela perdeu. Então, por que que eu sempre falo do carboidrato para vocês? E eu vejo que eu sempre vou ter que falar, porque ainda que eu sempre traga para vocês essa verdade de que não é necessário tirar carboidrato para alcançar emagrecimento, ainda tem muita gente que tira. Muita gente que tira. Então, assim, eu sou incessante em convencê-las de que não precisa viver sem carboidrato e ainda assim você alcançar o seu emagrecimento. Gente, eu tenho aluna que já perdeu 10 quilos aí comigo em 45 dias, em 60 dias, comendo arroz, feijão, pão. Eu tenho pacientes que estão comigo aí há alguns meses, que já perderam 30 quilos comendo arroz, feijão, pão. Como eu sempre falo para vocês, aonde está o erro? Aonde está o problema? No excesso. Quando você, primeiramente, quando você vira a chave na sua cabeça e compreende realmente que não é preciso tirar o carboidrato, você tira desse carboidrato um peso emocional enorme, uma culpa gigante que a gente transfere para esse carboidrato, dizendo que ele é o único responsável que você está ganhando peso, e aí você faz as bases com esse carboidrato. Isso é um processo que a gente vive, porque imagina, muitas mulheres aí passam uma vida inteira acreditando nisso. Até porque existem muitos profissionais hoje, de diferentes áreas, inclusive, que falam, que pregam, que tem que ter restrição de carboidrato, porque é a única maneira eficiente de você emagrecer, e não é. Isso não é verdade. Então, eu quero hoje, mais uma vez, como tem muita mulher nova chegando, eu tenho certeza que não me ouviram falar sobre isso ainda, nós vamos falar sobre carboidratos, e vamos aí hoje quebrar mitos sobre isso, e a partir do momento que você sair dessa live aqui, você vai sair com a sua cabeça modificada, transformada, e olhando para o carboidrato como seu aliado no emagrecimento. Vocês vão entender por que eu estou falando que ele é um aliado no emagrecimento. Primeiro, eu queria começar falando para vocês sobre a importância do carboidrato. Por que? Então tá, Nutri, beleza, você está falando que dá para a gente emagrecer comendo carboidrato, mas por que eu preciso comer carboidrato? Gente, o carboidrato é a nossa principal fonte de energia. Quando eu falo em energia, eu falo em glicose. Quando eu falo em glicose, eu falo para vocês em funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é glicose dependente, 100%. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você restringe carboidrato querendo emagrecer, você vai lá e corta completamente os carboidratos da sua alimentação, vai faltar glicose para o seu cérebro. E vocês sempre me vêm falando que emagrecimento, emagrecimento, ele começa aqui em cima, na mente. Ele não começa na sua boca. A boca, ela é uma consequência daquilo que a gente faz na mente. Até porque, boca, ela não abre sozinha, ela não fecha sozinha, não mastiga sozinha, e o alimento não pula na boca dela, dentro da minha boca. Eu preciso pegar esse alimento, né? Para colocar. Então, eu tenho que dar total atenção ao funcionamento do meu cérebro. Se a gente restringe esse carboidrato, sabe o que o corpo faz? Ah, não, Nutra, ele vai aprender a fazer energia, ele vai aprender, o meu cérebro vai ter que aprender a funcionar de outro jeito. Não vai, não. Ele vai começar a pegar proteína do seu corpo, ele vai começar a pegar músculo do seu corpo, para transformar em carboidrato. É um processo que chama gliconeogênese. Glico de glicose, neo de novo, gênese de síntese. Então, ele dá um jeito de fazer glicose a partir dos seus músculos. Aí, você começa a perder massa magra. Ai, Nutra, por que ele não faz isso pela gordura? Ia ser lindo, né? Se ele pegasse toda a gordura do meu corpo e transformasse em glicose ao invés do músculo. Sim, seria, mas não é assim que o nosso corpo funciona. Ele até usa uma pequena parte, só que dá muito trabalho fazer glicose de gordura. Então, o corpo, ele não vai fazer de gordura, ele vai fazer o que é mais rápido. Ele vai pegar os seus músculos, a sua massa magra, que a gente luta tanto para ter, para ganhar e para manter, ele vai lá e degrada teu músculo, aí você perde massa magra. Entendeu? Então, assim, é um custo muito alto, gente, do emagrecimento, quando você faz essas dietas low carb, cetogênica, paleolítica. Muita gente faz o jejum intermitente muito errado. Não é a melhor estratégia para o seu emagrecimento você cortar carboidrato. Eu nem entrei no comportamento ainda. Primeiro, eu estou falando do funcionamento do corpo. Nosso cérebro depende de glicose 100%. Se eu como, eu facilito o processo do meu cérebro para fazer essa glicose, eu não sofro, eu não sinto dores, desconfortos. Agora, eu restrinjo. O que acontece, gente? Nos primeiros 15 dias de uma pessoa que quer fazer low carb. Uma pessoa que quer fazer low carb, nos primeiros 15 dias, ela sofre de alteração de humor. Ela tem uma dor de cabeça absurda. Ela fica agressiva. Ela, nossa, muda a vida dessa pessoa. É horrível. É muito ruim. É muito desconfortável. Então, para que cortar o carboidrato se você vai expor o seu corpo a um sofrimento desnecessário? Reforço. O problema está na quantidade, no exagero. Do mesmo jeito que você engorda comendo carboidrato, você pode engordar comendo proteína, você pode engordar comendo gordura, você pode engordar bebendo bebida alcoólica. Tudo fornece caloria, gente. Aí, vocês vão lá e botam a culpa no carboidrato. Mas você sabe por que você culpa o carboidrato? Porque você está exagerando. Sabe por que você está exagerando? Porque você não sabe a diferença de fome física e de emocional. Muitas mulheres nem conhecem isso, não sabem nem que existe diferença. Uma das coisas que talvez eu mais escute no meu consultório e das minhas alunas, quando elas chegam, é que nunca tinham ouvido falar na diferença de fome física e de fome emocional. E aí, quando você come as suas emoções, quando você não sabe essa diferença, não conhece essa diferença, quando você não sabe identificar isso, porque ninguém te ensinou isso, você vai lá e olha para o carboidrato como uma válvula de escape para as suas emoções. Sabe por quê? Porque quando a gente come carboidrato, a sensação que o nosso cérebro tem por causa da glicose é de afago, de afeto. Muitas vezes o carboidrato está te dando um abraço que você quer, o carboidrato está te dando o conforto que você busca, o carboidrato está te dando um pouco daquela autoestima que você não sente mais naquele momento que você come. Só que aí, você não sabe que você está comendo as suas emoções. E aí, o que acontece? Você exagera. Você passa da linha da saciedade, você passa da linha do equilíbrio e vai para a linha do exagero. E aí, você engorda. E o problema é do carboidrato? A culpa é do pobre do carboidrato, gente? Não! Ele não entrou na sua boca sozinho. O problema é que a gente transfere para o carboidrato a emoção mal resolvida que eu tenho. Lá e Nutra, então quer dizer que a proteína não me dá esse conforto, esse afago? Não! Quem dá é o carboidrato, porque ele tem glicose. O nosso cérebro é glicose dependente. Ele não é dependente da proteína. Proteína é importantíssima dentro do processo de emagrecimento. Só que o carboidrato também. Então, além da função energética que o carboidrato traz para a gente, que é necessário, é por meio da glicose que entra na nossa célula, que a nossa célula produz uma energia que chama ATP. Proteína é bom? Excelente. Gordura é bom? Excelente. Carboidrato é bom? É maravilhoso. Então, além da função energética, que é para produzir ATP, para o seu corpo todo funcionar, para te dar energia para fazer um exercício, para te dar energia para estar sentada aqui me assistindo, para conseguir raciocinar, você precisa de carboidrato. Aí a mulher vai lá que quer emagrecer e corta o carboidrato. Aí ela começa a sofrer um monte de coisa, começa a sentir porque tirou o carboidrato da vida. E ela ama carboidrato. Aí sofre. Pela falta do carboidrato, o corpo sofre. E sofre as emoções porque você está se privando de comer álcool que você gosta. Então, carboidrato é importante para emagrecer. Sabiam disso? Existe um ditado na nutrição que fala assim, a gordura queima numa chama de carboidrato. E isso é real. Existe um ciclo no nosso corpo, um ciclo. Ele chama ciclo de Krebs. Esse ciclo na bioquímica, um dos elementos importantes para fazer esse ciclo funcionar, que é justamente o ciclo que vai queimar sua gordura, ele depende do carboidrato para ele funcionar bem. Aí você vai lá e não come carboidrato. Estou cortando carboidrato. Estou cortando carboidrato. Olha o que acontece. Seu cérebro vai priorizar o funcionamento dele mesmo. Função vital. Ele vai priorizar funções vitais para você. Você acha que seu corpo vai querer ficar queimando gordura se está faltando carboidrato? Ele vai ativar o ciclo de Krebs? Não, não vou mandar mais glicose para a cabeça dela, não. Deixa eu mandar para o ciclo de Krebs, porque ela está cortando carboidrato, porque ela quer emagrecer. Claro que não, gente. Para o nosso corpo, emagrecimento é agressão. Ele acha que você está em privação. Aí você vai lá e corta carboidrato. Aí seu cérebro vai lá e corta o seu prazer. Ele vai lá e corta o seu emagrecimento. Porque ele quer priorizar. Ele vai priorizar o funcionamento dele. Porque se o seu corpo não tivesse carboidrato, ele vai desfazer seus músculos, a massa magra, para conseguir fazer gliconeugênese, para produzir essa glicose que ele precisa. É importantíssimo para a produção de músculo. Hipertrofia precisa de carboidrato. Vamos pensar comigo aqui como que a gente constrói uma parede. O que você precisa para construir uma parede? A gente precisa de tijolo, de cimento, de areia. Dependendo se você vai botar uma coluna no meio, você precisa de ferro. E precisa do pedreiro para fazer. Porque a parede não vai subir sozinha. O nosso corpo, para construir músculo, para hipertrofiar, melhorar a flacidez, quando a gente tira gordura e vem pôr músculo dentro, ele também precisa do carboidrato. A gente não constrói músculo só comendo proteína, que é a ideia que muita gente tem. Vocês já viram alguém que sai da academia? Aliás, nem sai, né? Vai para a academia, ele termina de malhar, ele acabou de fazer o treino dele, ele vai lá, pega o copinho dele de whey protein, chacoalha e toma. Do lado do bebedouro ainda, ele nem sai dali de perto. Isso se ele não toma ainda grudado no aparelho. Sabe o que tem na cabeça dessa pessoa, o pensamento que tem? Que se ele comer proteína logo depois que ele acabou o treino, o músculo dele vai ficar enorme. Ele vai hipertrofiar mais do que uma pessoa que não está tomando aquela proteína dela. Não vai não, gente. Porque se a pessoa se prioriza, primeiro, só proteína na alimentação, vai faltar para esse músculo. Não vai ter construção, é igualzinho uma parede. Precisa de proteína para criar músculo? Sim. Precisa de carboidrato? Sim, precisa. Precisa de um monte de outras coisas, de vitaminas, de minerais, mas não pode faltar carboidrato. Por exemplo, pessoas que fazem dietas low carb, não conseguem treinar pesado. Aí ela não ganha massa magra por dois motivos. Primeiro, porque ela não tem energia nenhuma, porque está faltando, ela está fraca. E segundo, porque não tem matéria-prima para esse músculo crescer. Não vai. Não vai crescer. Então, quer melhorar a flacidez no seu braço? Duas coisas importantes. Cuida da sua alimentação, equilibra a sua alimentação, comendo de tudo, só não tudo e vai malhar braço. Porque o alimento, ele não faz sozinho o músculo. A gente comendo, a gente consegue oxidar a gordura, queimar gordura. A gente consegue manter a massa magra que você tem. Mas agora, o que faz o músculo crescer e diminuir flacidez, aí é exercício de força. O exercício é o estímulo que vem para poder usar a matéria-prima que você está trazendo legal pela alimentação, para o seu músculo crescer. Então, a gente precisa de carboidrato. Aí agora eu vou entrar na parte emocional. Qual a importância de você ter carboidrato na sua vida? Porque tem uma questão afetiva envolvida. Você olha um bolo, às vezes, você se lembra de uma situação. Você olha um pão francês, você se lembra de momentos especiais. O cheirinho do pão francês entra no nariz da gente, desperta outras sensações prazerosas. Carboidrato, ele está associado ao prazer na alimentação. É prazeroso. Haja visto que, por exemplo, uma pessoa ansiosa, pessoa que sofre de ansiedade, sofre de depressão, ela busca no carboidrato, mesmo de maneira inconsciente, ela não tem essa consciência. Mas ela, quando come o carboidrato, a pessoa chega a fazer assim, ó, naquele instante que ela come. Depois ela se culpa, porque aí ela excedeu. Quando ela se culpa, ela fica mais ansiosa, mais angustiada, mais depressiva. E aí ela vai de novo pro carboidrato, porque ela tá mal. E ela viu no carboidrato a possibilidade dela ficar bem, nem que seja por segundos. Então, quando a gente associa as nossas emoções à alimentação, eu começo a ver que o que eu venho falando pra vocês faz todo sentido, que emagrecimento não se começa pela boca, que emagrecimento começa aqui na mente, jamais pela sua boca. A boca, ela é consequência daquilo que a gente faz na cabeça. Existem dois tipos de carboidrato. Existem os carboidratos refinados e os carboidratos integrais. Muita gente morre de medo de carboidrato refinado. Até não corta os integrais, mas corta os refinados. Para de comer pizza, para de comer hambúrguer, para de comer bolo. Nunca mais come pão francês. Ela ama pão francês, mas não come mais, porque é feito com farinha branca. Farinha branca é carboidrato refinado. Concordo com vocês, tudo isso é feito com farinha branca. Agora, por que você precisa tirar a farinha branca da sua vida? A farinha branca, o carboidrato, ele é rico em amido e ele fornece uma energia rápida. A absorção é mais simples dele. Então, se eu preciso dessa energia mais rápida, pessoas que têm crise de hipoglicemia, uma pessoa que precisa de energia rápida para executar um treinamento, quem está com muita dor de cabeça porque fez jejum muito tempo, está faltando glicose. Então, o carboidrato, esse refinado, ele vem dando essa energia rápida. Agora, qual é o problema do carboidrato refinado? Que as pessoas que exageram na alimentação, ela não come só o pão, aí ela joga a culpa no pão. Mas, geralmente, alimentos, por exemplo, ultraprocessados que são fabricados com carboidratos refinados, ele não tem só carboidrato, ele tem uma gordura de péssima qualidade junto. Ele tem excesso de química junto. Isso mexe com ciclo hormonal também. Aí, a pessoa põe a culpa só no carboidrato, gente. Você não tem que cortar carboidrato da sua vida, você não tem que substituir 100% da sua alimentação na vida por coisas integrais. O que vale é o equilíbrio e a combinação que você faz. Associa esse carboidrato a uma proteína. Vai comer um pão francês? Põe um ovo dentro, um, dois ovos, queijo, vai comer arroz, come junto ali, enriquece ele, come com fibras, saladas, vegetais, uma proteína boa junto. Isso não significa também que tem gente que precisa do carboidrato rápido. Por exemplo, os atletas que eu acompanho, dependendo da condição dele, ele come batata pura, arroz puro, porque a gente precisa fornecer aquela energia muito imediata pra ele, tá? Eu tô falando no caso do emagrecimento aqui, ok? Então, no caso do emagrecimento, basta que você aprenda a fazer combinações. Associa sempre um carboidrato a uma proteína. Vai tá bom. E vai ser gostoso. Vai ser prazeroso. Então, Nutri, eu não preciso parar de comer pão francês pra emagrecer? Não! Me perguntaram semana passada e eu não respondi. Se precisa tirar miolo de pão. Quando você tira o miolo de pão, do pão, você vai lá e tira o miolo daquele pão, você tá tirando 40% da caloria dele. Mas você sabe o que representa esses 40%? Em média, 40 calorias. Gente, é muito pouco isso. Aí você vai lá e se priva de comer o miolinho do pão, tira o miolo do pão. Não justifica você fazer isso. Aí, eu já vi uma situação de uma pessoa que tirava o miolo do pão pra poder comer dois pães. Tudo bem, é uma escolha. Agora, se você gosta do miolo do pão, come o miolo do pão, gente. É muito pouco. É muito pouco o acréscimo de caloria. O problema é o excesso do consumo da caloria. Isso é que faz engordar. Eu tô falando da matemática do emagrecimento. Não na prática. Não na vida. Na vida é muito mais. Muito mais. E aí, as pessoas desenvolveram, ao longo dos anos, uma coisa que se chama carbofobia. Já ouviram falar? De carbofobia. Fobia de carboidrato. Medo extremo de consumir carboidrato. As pessoas entram em pânico. Entraram em pânico. E isso começou quando o Instagram deu um boom e vieram as blogueiras cortando os carboidratos. E aí, as mulheres olhavam, vinham aquelas mulheres magérrimas e elas pregando que o carboidrato que engordava e elas ficaram magra só porque cortaram carboidrato. E a gente sabe que não é isso. E aí, ela corta tudo. E aí, desenvolve o pânico de carboidrato. Vocês não têm noção da quantidade de mulheres que eu preciso desconstruir medo de carboidrato pra fazer com que ela olhe para o carboidrato sem pânico. Gente, é pânico mesmo. É pavor. É medo. Eu nunca me esqueço de um caso que eu tive uma vez de uma paciente. Eu presenciei isso porque eu fiz isso com ela dentro do meu consultório. Eu botei um pão francês na frente dela porque ela amava pão francês, mas já tinha muito tempo que ela não comia por pânico. Gente, ela teve crise de ansiedade na minha frente. Ela começou a suar, a tremer, porque ela olhava pro pão com medo, com pânico. Aí, sabe o que ela fazia? Ela se judiava o tempo todo que ela falava, ela olhava pras comidas que tinham carboidrato e principalmente pro pão francês. Ela falava, ai meu Deus, eu não posso comer pão francês. Pode. Inclusive, assuma pra você que você gosta. Para de dar poder pra comida, gente. A comida, ela não tem esse poder de mandar em você, não. Quem manda é você. Mas assuma. Como diz o pessoal, assuma seus B.O., né? Assuma pra você que você gosta daquele alimento, que você ama aquele alimento e que você pode comer. Você só não precisa exagerar. Se você tá exagerando, não é a culpa do alimento. É você, meu amor, que não tá se controlando, tá lá compensando as suas emoções naquele alimento e não sabe a hora de parar. Ah, Nutri, mas então, qual é o carboidrato que eu posso comer? Todos. Todos os carboidratos a gente pode comer. O que você não pode é exagerar em nenhum. Porque não é porque um alimento é integral que você vai exagerar, porque ele tem caloria do mesmo jeito. Aí outro dia me perguntaram, qual é melhor? Pão de forma comum ou um pão de forma integral? Se a gente olha a caloria, os dois são idênticos. Não tem diferença nenhuma. Não tem diferença. O integral, ele tem um pouquinho mais de fibra. Mas se você não gosta do pão integral, como eu tenho muita gente que não gosta, basta que você mude o jeito de consumir o pão de forma. Põe uma saladinha dentro, põe alface, tomate dentro, ovo, um queijo, uma carne. Pronto! Você colocou a fibra no teu pão. Pega essa corrente que você botou em volta dele, aprisionando esse carboidrato e liberta ele e começa a fazer leitura de você. Começa a parar para pensar no que você está fazendo. Por que eu como um pão, eu quero comer dois, três, quatro e eu não paro? A culpa é do pão? Nossa, eu estou com uma fome que eu estou amarrada? Não, não existe isso. Nosso corpo, ele existe, ele tem limite. não tem isso, gente. O estômago, depois eu quero falar uma coisa com vocês, eu queria até que vocês me lembrassem de falar da questão do estômago que dilata. Porque eu vejo muita gente se sustentando na desculpa, ah, porque meu estômago é dilatado. Gente, não tem não, tá? O estômago, ele não tem essa capacidade de dilatar desse jeito. Igual, por exemplo, a pessoa bariátrica fala, mas eu fiz bariátrica, reduzi o estômago e aí meu estômago era tão acostumado porque ele dilatou de novo. Não faz não, gente. O que faz o bariátrico reganhar peso é porque não trabalhou cabeça. Ele não passou a pensar diferente da comida e ele continua comendo. Comendo em excesso. Qual é o difícil que você quer viver? Gente, é muito mais difícil viver cortando carboidrato do que você entender que você pode emagrecer comendo de tudo, só não tudo. Não é muito mais difícil a gente viver em restrição? Claro que é. E restrição vai fazer com que você desista logo porque você vai voltar a comer. Então, muito melhor que você viva hoje, decida hoje isso que você chama de difícil a seu respeito e aproveitando que você está comigo. Eu quero que vocês vivam esse novo que eu vivi e que vocês não sejam mais enganadas. Ah, Fê, gente, mais gente enganando vocês. Eu sigo um monte de gente no Instagram só para eu ver o que esse povo está fazendo. Eu não preciso falar mal de ninguém aqui, assim, desmerecer nenhum profissional. Acho que cada um trabalha do jeito que acha certo. Mas, se tem uma coisa que vocês nunca ouviram ouvir da minha boca é enrolação. Isso aí vocês podem ter certeza. não venho aqui, não vim aqui, não me proponho a estar aqui junto com vocês para enrolar vocês como tanta gente faz. Então, vamos parar de sofrer por causa do pobre do carboidrato. Vamos parar de jogar a culpa que você não emagrece por causa do carboidrato. Não é. E se posiciona diante dessa alimentação. Ei, gente, fala para ela. Você não manda em mim. Não é você que define se eu sou fraca ou se eu sou forte. Sou eu que escolho. A escolha é minha. Eu escolho. Qual seria a quantidade diária de carboidrato? Se você faz cinco refeições ao dia, Isa, você pode ter cinco vezes ao dia o seu carboidrato. Lá no Pede para Elas, as minhas meninas recebem cardápio. Inclusive, ontem eu entreguei um mega cardápio para elas. Agora eu entreguei um cardápio que elas vão levar para a vida toda. E lá, as meninas estão aqui de prova. Eu sou sempre muito flexível com a alimentação. Eu nunca restrinjo e nunca digo a elas o que não comer. Eu digo o que comer, o que come. Come, gente. Come, come. Então, Isa, a quantidade de carboidrato, se você faz, tem o hábito de quatro refeições no dia, nessas quatro refeições, você tem que ter carboidrato, proteína e gordura em todas as suas refeições. De manhã cedo, vai comer um pão, come um pão francês com um ovinho, prepare esse ovinho no azeite, pronto, eu tenho carboidrato, proteína e gordura. Bota uma frutinha. Vou almoçar. Põe lá arroz, feijão. Qual a quantidade por refeição? Aquilo que te sacia. O que você sente que você está comendo, respeitando a sua fome e a sua saciedade? Não existe uma quantidade de área recomendada, gente, para uma pessoa normal. Quem é que controla um pouco mais números? Um atleta, que ele depende realmente de uma coisa muito precisa para melhorar rendimento. Diferente. Eu tive milhares de mulheres que emagreceram sem olhar para a caloria, respeitando fome e saciedade. Sabe o que é fome? Fome. A cabeça começa a doer um pouquinho. fome física, tá? A cabeça começa a doer um pouquinho, minha barriga está roncando, eu tomei letárgica, eu tomei mole. Isso é fome física. Um pouco que eu comer, se eu comer um pão com ovo, vai matar essa minha fome física. Pronto. Estou saciada. Agora, fome emocional, você vai comer um caminhão de comida e ela não vai resolver. Aí, você vai engordar, mas pelo exagero. E porque você não sabe ainda fazer essa leitura de quem é você. Quais são as necessidades que você está levando para a comida? Precisa trocar açúcar por adoçante? Não! Não precisa. Nem diabético, nem diabético. O que a gente tem que entender? Que pode comer de tudo, só não tudo. Seu café não precisa ser melado, mas também você não precisa tomar totalmente sem açúcar. Você pode trabalhar redução, diminuir um pouquinho e diminuir aos pouquinhos para que você não fique mais dependente do açúcar. Quando você põe um café adoçado na sua boca, no momento que o doce bate na papila da língua aqui, o cérebro ativa porque ele reconheceu o doce. Só que aí, isso vai ser absorvido. Quando você usa adoçante, o cérebro, ele reconheceu o sabor doce na sua língua e a partir do momento que ele reconheceu, ele já está mandando o pâncreas secretar a insulina que é o hormônio que pega a glicose e leva para dentro da célula. Essa insulina está lá no ponto esperando para pegar a glicose. Ó, estou só esperando. Quando, de repente, passa o adoçante, cadê o açúcar? Cadê a glicose? O cérebro fica, ei, mas era doce. Mas cadê a glicose? É adoçante, química. Sabe o que que o seu cérebro faz com você? Começa a te mandar estímulo o tempo todo para você sentir vontade de doce, de doce, de doce, de doce até chegar a glicose. Então, está com vontade de comer um doce, gente? Coma o doce. Ai, ai, meu Deus. Eu falei que eu ia me prender ao tema de hoje, mas eu devo ter recebido nessa semana 50 perguntas de chá. Eu sei que está rolando por aí, está rolando aqui no Instagram um vídeo que eu fiz onde eu começo a mostrar o chá que eu falo, gente, quer estar preparada agora para conhecer um chá que vai secar sua barriga, te deixar fininha? Só que as pessoas pegaram só esse começo. Ai, o que que eu falo logo em seguida? Então, para tudo. Não existe chá que faça isso. Só que as pessoas estão vendo só o começo e estão me mandando 50, acho que está de 50 que já veio. Nutri, me dá a receita do chá seca barriga. Gente, não tem. O que seca barriga é toalha. Não tem. Não existe chá seca barriga. Não existe farinha seca barriga. Se fosse assim, ninguém estava gordo, obeso no mundo hoje, gente. Não existiam pessoas acima do peso. Se fosse tão fácil emagrecer tomando chá, ninguém sofria com obesidade, com sobrepeso. O problema é que tem muita gente querendo encurtar caminho e não quer emagrecer. Tem muita gente que quer ser emagrecido. Sabe por que que as pessoas querem chá seca barriga, farinha seca barriga? Me perguntam se limão com café queima gordura? São pessoas que querem ser emagrecidas. Ela quer tomar um negócio e aquilo fazer todo o trabalho por ela. Agora, a minha proposta para vocês é a seguinte. É fácil, gente, fazer um corpo emagrecer e não ter reganho de peso? Não. Não é fácil. Se você buscar atalho, é mais difícil ainda porque você emagrece. Só que você vai ter um reganho de peso enorme. Vai viver efeito sanfona. Agora, o que é que eu falo para vocês? O que é que eu estou falando aqui todos os dias? Queira emagrecer e não ser emagrecida. Me perguntam tanta coisa, gente. Se o chocolate não sei das quantas emagrece, se tomar tal cápsula emagrece, se não sei o que emagrece, emagrece se você se posicionar e assumir e assumir o seu papel no emagrecimento. Gente, não vai funcionar se você não fizer, se você não se dedicar, se você não aplicar tudo que eu estou falando aqui. Não vai funcionar. Agora, aplica tudo que eu estou falando. Assume essa responsabilidade para você. se butramina se butramina tem o papel dela no emagrecimento principalmente para obesos mórbidos. O obeso mórbido, gente, ele é algo muito delicado. Uma pessoa que sofre com obesidade mórbida é uma pessoa primeiro que está com o emocional em frangalhos, está acabado o emocional dessa pessoa e ela precisa ver o peso dela mudar. Peso, estou falando peso aqui, não estou falando emagrecimento não. Aí, existem estudos muito bons mostrando a aplicabilidade da si butramina, dos medicamentos ali injetáveis, os hipoglicemiantes, victosa, saxenda, trulicite, ozenpique. Nesses casos específicos, o problema é que as pessoas não querem viver processo as pessoas querem ser emagrecidas e eu não estou aqui para fazer isso, gente, juro, não estou aqui. Eu emagrecer vocês, não. Eu estou aqui para a gente caminhar juntas, eu mostrando para você o que você tem que fazer para você emagrecer, sustentar o seu emagrecimento e nunca mais viver reganho de peso. muito obrigada do fundo do meu coração. tchau. 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 Tchau.